DEVOCIONAL EXPERIÊNCIAS COM DEUS ENCONTROS RENOVADOS COM CRISTO Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 3 João, o apóstolo, nunca deixou de se maravilhar diante do relacionamento transformador que desfrutava com o seu Senhor. Era demais para ele saber que, em um momento particular da história, o Deus do Universo tem escolhido ter comunhão com ele, um simples pescador. João tinha tanta alegria nisso que, com toda sinceridade, queria compartilhar tudo isso para que as pessoas também pudessem experimentar a mesma alegria. Uma comunhão especial, um elo, se desenvolveu entre aqueles que tinham encontrado a Jesus pessoalmente ao se alegrarem juntos pela bondade de Deus para com eles. Muitos ao seu redor precisam desesperadamente ser encorajados pelo seu último encontro com Cristo. Alguns perderam a esperança de que possam experimentar a realidade da presença de Deus em suas vidas. Eles não precisam de sua filosofia ou especulações teológicas. Eles não precisam ouvir suas opiniões sobre o que eles deveriam fazer. Eles precisam ouvir alguém que acabou de ter um encontro pessoal e transformador com o Cristo vivo. Quando você tiver uma experiência assim, será como o apóstolo João. Dificilmente conseguirá conter a si mesmo, mas sairá correndo para contar a outros sobre o seu impressionante encontro com Deus. Sua responsabilidade não será convencer os outros de que Deus é real, mas simplesmente ser testemunha do que o seu Senhor disse e fez por você. A mudança em sua vida será o maior testemunha do seu relacionamento com Cristo. Não há nada mais forte ou convincente para o mundo que nos observa do que ouvir o testemunho de alguém que acabou de estar com Jesus.